Música 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 Kalan daram, dar e daram Bota o que eu me engano, a minha olhada Já me engano, sabras, babaram Kalan dar e, com o que eu me engano Já me engano, sabras, babaram Kalan dar e, com o que eu me engano O que eu me engano, sabras, babaram Calan dar e, com o que eu me engano O que eu me engano, sabras, babaram O que eu me engano, sabras, babaram O que eu me engano, sabras, babaram Kabam e, com o que eu me engano, sabras, babaram Alandaram, alandaram, alandaram Alandaram, dar e, com o que eu me engano O que eu me engano, sabras, babaram Alandaram, alandaram, alandaram 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 Música 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Música Música Solo mira bunciore, por auseimo por a, por auseimo por a Música 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 Música